Aí galera, boa tarde. São meio dia e 15, estamos aqui próximo à cidade de Irati, no norte do Paraná. Hoje dia 26 de dezembro de 2014. Solão muito grande aí, vários acidentes na estrada aí. Imprudência, muita imprudência, muita velocidade. Ultrapassagem de local não permitido. Excesso, excesso altíssimo de velocidade. Estão passando a entrada, bem a entrada aqui de Irati. Uma cidade próxima aqui de Imbituva, norte do Paraná. Estamos na BR-277, no sentido Guarapuava, uns 105 quilômetros de Guarapuava, 343 de Cascavel e 480 de Foz do Iguaçu. É tranquilo a viagem aí, embora tenha muitos acidentes, muita imprudência, alta velocidade dos automóveis, ultrapassagens altas e arriscadíssimas, em curvas, sem visão, sem fechar. Uma imprudência anormal. É incrível como as pessoas podem elevar o risco de vida tão alto numa viagem, sem nenhum tipo de segurança nenhuma. O índice de acidente é altíssimo nesse feriado, porque as pessoas têm uma agonia muito grande, muito alta. Fica aí o registro aí, galera, o pessoal de Irati, os companheiros que estão trabalhando, que não folgaram. Estão com essa muriçoquinha aqui, mas ela segura demais, porque ele tem um balco muito alto. Então o vento praticamente é um freio motor, sabe? Ele não desenvolve velocidade mesmo por causa do freio motor. E como eu não gosto muito de correr, tá bom assim mesmo. 80, 90, umas puxadinhas de 100. Tá tranquilo. É verdade, é uma caminhonetinha, né? É uma guia. Guia 9700.